Fala galera, aqui é o ShotGamer falando e olha só meu jogo já travou, ah tá Estamos então com o vídeo de Sonic, o primeiro, que foi o primeiro que eu joguei, eu acho Mas eu não acho ainda que é melhor que o 2, não sei como explicar isso, mas eu prefiro o 2 do que o 1 Na verdade tem dois motivos bem lógicos, na verdade tem três, pra mim, mas pra maioria das pessoas serão dois Vou falar esses dois motivos, o primeiro é que no Sonic 2 tem aquela função que quando se abaixa e aperta o de pular Ele faz o spin, que é aquele bagulho que ele fica rodando no chão e depois ele, puff, dispara O segundo motivo é o Tails, porque na maioria das vezes ele ajuda muito Agora o terceiro pra mim é pelos cenários, que tipo, são bem mais marcantes do que esses aqui Pelo menos eu acho que os de lá são mais marcantes do que aqui Enfim, vamos fazer aí uma corrida até o final da fase Vamos ver se eu consigo ser rápido e terminar antes de um minuto Ah, eu pensei que isso aqui era aquele bagulho que batia de volta Ó, consegui completar antes de um minuto Se eu tivesse corrido, talvez eu passava em 30 segundos É que eu tenho um vídeo aí que eu fazia speedrun de Sonic Nossa, esse negócio é complicado Toda vez que você bate nesse R aqui, pra quem não sabe, ele começa a voltar Começa a voltar não, rodar pro lado contrário Ai É, não cheguei nem perto da primeira esmeralda do caos Começar a pegar a argolinha pra ganhar a vida Ai, que bosta Isso nunca acontece comigo, eu juro, eu nunca perco a argola pra essas piranha Aqui eu sei que tem mais Ai Peraí, vai, deixa eu começar a jogar isso aqui direito, que não tá dando certo Isso sim é Sonic Ó Uou Paga nesse speedrun, fio Quem mais faria isso? Ninguém, só o shot aqui, fio 31 segundos, o segundo estágio Ha O segundo estágio da primeira fase Estágio Gamar, hein, pode falar Opa Fiz merda Eu vi que ele não estava pulando, eu já vi que ele tinha feito merda Vai, vai, vai Ô, louco Ah, essa parte tem que esperar Checkpoint Ó, até que eu cheguei rápido no chefão, hein Só falta eu bater mais quatro vezes nele Uh Eu sei que minha estratégia é diferente da de todos os jogadores desse jogo Mas sei lá, cara, eu sou diferente Se bem que eu perdi uma vida à toa Olha, gente, eu faço vídeo de cedo Porque pra quem não sabe É a hora que eu tô mais inspirado pra gravar vídeo E bom, agora são sete e trinta e oito da manhã É isso aí, cara Eu acordo cedo pra caralho pra gravar vídeo E fico gravando até umas quatro da tarde Essa fase é da horinha Só que eu costumo morrer muito nela por causa do fogo E desses bichinhos malditos aí Pegar aqui as argolas que eu perdi no cenário, né Vou botar aí no meio devagar Agora que eu quero juntar pelo menos uma vida aqui Pra recuperar Pra compensar aquela que eu perdi Ui, ó Opa Deu errado aqui Não vamos prosseguir Parece quando você faz cinco milhões Cinco milhões que estão ali Não, quando você faz cinquenta mil Começa Ganhar vida também Tipo, cinquenta mil é uma vida E daí quando eu faço mais cinquenta mil é outra vida Eu acho que é Não sei se é desse jogo mesmo Ou se é do Streets of Rage Que agora eu realmente não sei Ai, é por pouco Sim, isso foi uma mensagem no meu celular Mas eu não faço ideia de quem que é Deixa eu até ler aqui Nossa, porque quem que manda mensagem nessa história A Jéssica Ah, legal Bom dia coletivo E é uma frase de uma música ainda Quer dizer, um verso de uma música Pegar aquela merda Do Esmeralda É agora, fi Essa é uma das frases mais conhecidas do Sonic Agora eu vou falar o porquê Porque, tipo Na época desse jogo Ai, caralho Pera aí Pera aí Que eu não sei pra onde eu tô indo Mas já eu continuo explicando aquela fita lá Não, não é pra cá Também não é pra cá Cara, onde que é essa merda? Acho que é aqui, ó Nossa, dando uma volta aqui, cara Não, desce Aí Acho que foi que comecei Ah Que merda Não tem Esmeralda do Causa ali Eu olhei toda a parte dela Enfim Quando eu disse que a Marble Zone Era uma fase conhecida É porque as pessoas Antigamente Não tinha save Esse jogo não existe save Tipo, você começa a jogar agora E você tem que zerar ele agora Não tem como você deixar pra zerar outro dia Porque se você desligar o console Vai voltar da primeira fase Ai, caralho Aí as pessoas que jogavam Ai, aquelas que Porra Caralho Aquelas que jogavam menos Tipo, as mais ruins Elas não chegavam tão longe Então elas ficavam sempre nas primeiras fases Que é a Marble Zone Green Hill E por isso que eu disse que elas iam Ah, enfim Ah, eu não tenho paciência pra isso aqui não Ah, caramba Tava tudo dando certo Eu sempre fazia isso Mas nunca esse fogo derruba eu É, pois é Tudo tem uma primeira vez É, eu sempre entrava em choque nessa parte Quando eu era kid Mas hoje em dia ela é boa É, eu não vou buscar pegar aquela argola Que ficou faltando Eu costumo não ter paciência com esses bagulhos aqui Geralmente eu vou andando pelo fogo mesmo Mas como eu quero manter esse escudo por um tempo Ah, eu já ia fazer aquele spin lá Achando que é Sonic 2 Nossa, agora essa parte é chata, mano Meio que eu posso recuperar aquela vida Que eu não tinha pegado Não Depois de um tempo jogando Sonic Você vai memorizar isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí É aqui, né? Uh, filho da puta! Eu não acredito que eu fiz isso. Olha, o botão de pular não funcionou da primeira vez que eu apertei. Magoado. Tá bom, desculpa. Eu não quero ficar suviando toda vez que chegar nessa parte da música. Você viu o jeito estranho que ele pulou? Eu pulo que nem o Tails agora, quando dá bug no Tails. Agora foi. Ó, pela primeira vez eu não pulei no espinho dele. Deve ter uma coisa pra lá, hein? Ah! Se essa for a terceira parte, já é um boss agora, né? Ai! Ai! Caralho, eu fiz merda. Olha, se eu tivesse guardado aquelas era pra me dar uma vida agora. Vai! Vai! Aê! Eu sou fanático por pontos, desculpem. Me desculpem, aliás. Olha a demora dessa bosta. Falou, então. Opa, esse aqui é um... Oh, oh, não vale, mano. Eu já tinha quebrado o bagulho, tio. As ideias? Ah... Esse jogo tá passeando. E aí? É, isso aí, gente. Até que eu tô indo bem. Essa é a última fase. Quer dizer, a última fase dessa fase. Desse mundo. Oh, mano. Eu apertei pra baixo e ele não rolou. Sacanagem, Sonic. E eu não vou por aqui, não. Saco! Pera, eu acho que ali tem um bug que dá pra entrar na parede. Essa é a parte que eu tô pensando. Não, não é não. Vixe. Porra, eu ia quebrar aquilo lá pra ganhar pontos já achando que... Nossa, pera aí que eu não entendi a ordem desse negócio. Ah, esse aqui é de quebrar. Só que eu não fui pro lado a hora que eu preciso ali. Nem me perguntem como eu fiz isso. Isso é um truque. Tá bom, eu falei que eu não ia suviar quando chegasse nessa parte da música. Ahn... Sonic, terremoto! Ah, imagina o Sonic no show de rock. Yeah! Não, tá bom. Chega de idiotice. Ah, não! Eu não alcancei. Ufa! Deus deu essa segunda chance pra mim, mano. Eu senti Deus dando essa segunda chance pra mim. Opa! Ah, acho que é ali que tem um bug. Ô, louco! Eu sou muito ninja pra essas coisas. Oi, e onde eu saí, cara? Peraí, eu voltei? Isso aqui não é pra trás não, né? Porque eu não quero ter pegado uma vida e voltado pra trás. Porra! Vem, argola. Você é minha. Não, eu não passei por aqui ainda porque tem isso. Ah, ó. Isso não foi legal, definitivamente. É, o caminho mais fácil, na verdade, era o mais difícil. Peraí, eu... Nossa, eu não tô confiante nisso. Ai, mais um! Buceta! Tô ficando com medo, cara. Boa, eu tenho azar pra essas coisas. Mano, na moral, eu tenho muito azar. Eu sou cagado com essas coisas. Não sei como eu consegui dessa vez. Maluco, me caguei agora. Olha, essa aqui lembra... O boss de uma fase do Sonic 2. É que eu esqueci o nome da fase, mano. Mas é uma que parece a Green Hill, só que não é a Green Hill. Olha só! Vem, argola. Vem pra mim, vem. Isso aí, baby. É, eu acho que não ganha vida mesmo. Ah, Spring Geared. Nossa, como eu odeio essa fase, mano. Nossa, nostalgia total essa fase, cara. Nossa, eu jogava tantas... Isso na minha infância, velho. Velho, na moral. Que nostalgia, mano. Orra, eu tenho um trauma dessa fase que eu já fui esmagado aqui, hein. Já fui esmagado aqui, hein. Opa! Essa fase lembra muito a Cassino Zone do Sonic the Hedgehog 2. Olha só! Eu batei o bicho que tava vindo sem saber. Batei o bicho. Pô, peraí. Por que que tem uma vida aqui? Eita porra! Que doideira, caralho! Tô vivo. Deixa quieto. Vamos por aqui mesmo. Nossa! Que estrago. Eita porra! Ooooooh Oh, eu não acredito que isso aconteceu Ai, que azar mano Opa, eu vi uma vida aqui, hein Ah não, não é uma vida Opa, vi um lugar secreto ali Acho que eu cortei um caminho da hora por aqui, hein?